Mais um dia de lançamentos aqui na nossa loja e trouxemos esse modelo de mesa exclusivo para você que tem pouco espaço, mas procura um conjunto de qualidade. Começando pela mesa, encontramos um tampo em MDF super resistente e com uma lâmina de vidro de 3mm arredondada nas pontas. E a sua base é composta de madeira maciça. Ela acompanha 4 cadeiras com alça superior em MDF, facilitando a movimentação da sua cadeira. Tem revestimento em tecido veludo, em seu encosto espuma D20 e em seu assento espuma D23. Super confortável. E os pés de madeira maciça. E você pode posicionar a sua base de duas formas, assim ou assim. Bonita, de qualidade e com o preço que cabe no seu bolso. Eu tenho certeza que esse conjunto é uma ótima opção para sua casa.